Nos vídeos feitos pela polícia, mostra o momento que um dos traficantes recebe uma encomenda pelos correios. A entrega foi feita nesse bar que fica em Jataí, região sudoeste do estado. Segundo o delegado responsável pelo Genarque, eles já sabiam que vários comprimidos de êxtase seriam entregues em caixas de brinquedo. A polícia civil, através do Genarque, se organizou, se preparou, monitoramos o local de maneira adequada e fizemos a intervenção no momento mais oportuno para a prisão em flagrante, a apreensão da droga e até mesmo da arma de fogo. Os proprietários do bar, Rinaldo Marcelo Ribeiro, de 21 anos, e o Anderson Patrick Alves, de 25, foram presos em flagrante. A polícia civil descobriu, por meio de investigações, que os homens tinham um bar de fachada para despistar o lucro com as drogas. Eles ostentavam com carros e também com motos, mas tudo adquirido com o dinheiro do tráfico. Aparentemente, até no sentido de dar uma legalidade dos recursos que eles estavam gareando com esse tráfico de drogas, camuflar essa origem lista desses recursos. Eles já vinham adquirindo, inclusive, alguns bens, motocicletas seminovas, veículos e vivendo, obviamente, e nós vamos aprofundar nesse sentido, desse tráfico de drogas, principalmente de drogas sintéticas. Com os traficantes, tinha até uma arma de fogo calibre 38, que é da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Curiosamente, nós apreendemos um revólver da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ainda com o brasão da Secretaria de Segurança Pública daquele estado. Temos dado a numeração da arma de fogo ainda estava aparente. Estamos em contato com a Polícia Civil daquele estado, ainda para entender a dinâmica da subtração ou do extravio dessa arma de fogo daquela força policial. Rinaldo foi autuado por tráfico de drogas. Já o Anderson, além do tráfico, foi indiciado por posse irregular de arma de fogo. Os dois foram levados para o presídio de Jatai. Segundo o delegado, a operação da Polícia Civil, que visa acabar com pontos de vendas de droga em Jatai e também na região, continuam. Essa operação visa, de forma contínua, fechar esses pontos de vendas de droga na cidade de Jatai, esse pequeno, médio tráfico que incomoda a comunidade, a vizinhança, que gera um risco à comunidade, de certa forma, mesmo pela presença de armas de fogo nas mãos desses traficantes, não só no sentido deles usarem essas armas para proteger o negócio deles, como também intimidar a própria população.